Olá, para você que nos acompanha, parece repetição, mas não é, segundo notícia de demissão envolvendo o ministro, o nome do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro nesta segunda, 29 de março. Trata-se agora da saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A informação é de que ele pediu demissão, mas por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco mais informações. Repórter Leandro Amaral.